Alguém disse que o Arto fez assim, é mão do Hendrik. Fala rapaziada, vamos estar acompanhando aqui a coletiva do nosso técnico, Abel Ferreira. Ver o que ele falou após o jogo contra o Bragantino. Abel falou que é palmeirense assim como a gente, torcedor também. E que não sai do Palmeiras para treinar o time por nada. Vamos ver aqui o que o nosso treinador falou. Ele também falou da polêmica sobre o Hendrik, o pênalti sofrido sobre o Hendrik. Vamos aqui estar acompanhando. Mas já se inscreve aqui galera, já deixe seu like para estar fortalecendo. E é isso, vamos para o vídeo. Por que o treinador teve este treinador? Não, não é só falando do comportamento. E o que é que gerou esse comportamento? Alguém disse que o Arto fez assim, é mão do Hendrik. Não foi mão do Hendrik. Depois vai dizer ao meu diretor, não, eu marquei uma falta antes. Não pode dizer o dito para o não dito. Foi falar com o Hendrik, disse assim, marquei falta, foi mão sua. Foi perguntar eu antes de chegar aqui, Hendrik, o que o Arto disse? Diz que marcou mão. E o meu diretor foi dizer uma coisa completamente diferente. Vamos ficar para o Palmeiras e para os meus jogadores, que é isso que me motiva a estar aqui. Abel, boa noite. Nino Cirilo, Batefundo Esportivo. Eu gostaria que você falasse sobre o Arthur, que pouco a pouco tem conquistado o seu espaço no Palmeiras, em nove jogos, três gols. Eu queria saber o que o Arthur tem surpreendido você diariamente. Já disse isso na última conferência. É um jogador que conhece o clube, um jogador que saiu daqui numa altura em que estava tapado, entre aspas, tinha outros jogadores à frente, mais novo. Mas é isso que eu quero dos pontas. Dos pontas eu quero rendimento. Rendimento é assistências e golos. E ele é o que tem oferecido. É por isso que joga. E foi por isso que o Palmeiras pagou oito milhões de euros por esse jogador. São jogadores, como disse, prontos, feitos. Prontos para nos ajudar. Claro que é mais caro. Mas aí a minha formação dele é zero. É dar os parabéns a todos os treinadores que ele teve. É dar os parabéns aos treinadores do Bragantino, que foi o Barbieri que o ajudou. Como é que foi o Caixinha que lá está também. A minha contribuição na formação deste jogador é muito pouca. Porque eu pouco lhe ensino. Porque ele já tem o jogo dentro dele. E é por isso que este tipo de jogadores são mais caros. Porque estão prontos. Estão prontos. E fazem isso que estás a ver. Chegam aqui e não precisamos de esperar dois anos ou um ano para ter rendimento imediato. Ele tem, porque tem essa qualidade e tem essa maturidade competitiva já dentro dele. Nós estamos falando de um jogador de 25, 26 anos. Conhece o futebol brasileiro melhor que eu. Abel, boa noite. Felipe Leite, Gazeta Esportiva. Abel, o próximo jogo no Allianz Parque, quarta-feira, Fortaleza. Até pela circunstância da partida, que encerra essa sequência de três jogos seguidos do Palmeiras em casa. Copa do Brasil, competição mata-mata. Você espera que seja o desafio mais difícil comparado a Grêmio, a Bragantino. Até pela situação do campeonato. E outra. O que esperar, taticamente, o que você espera, taticamente, que o Fortaleza pode fazer para surpreender o Palmeiras aqui no Allianz Parque, que mostra ser extremamente dominante em seus domínios. Obrigado, Abel. Olha, jogo difícil. Acho que vai ser outro jogo difícil, como foi este. Perceber como é que vai estar a nossa capacidade física. Uma equipa que já tem um trabalho, como disseste, muito bem sólido. com um treinador argentino, com ideias muito claras. Equipa extremamente competitiva, agressiva no bom sentido. Uma equipa que varia muito entre um jogo mais interior e um jogo vertical, ou seja, um jogo curto e um jogo longo. Difícil, jogo mata-mata. É uma competição que nós temos muitas intenções e expectativas, mas temos nossos adversários pela frente. Queremos passar, vamos procurar fazer todo o nosso esforço para eu conseguir, sabendo que vai ser um jogo seguramente difícil por vários motivos. Pelo adversário, pela motivação que os adversários têm quando jogam contra nós, porque toda a gente nos quer ganhar. Outros fatores que tu vais sentindo que não fazem aquilo que tu vês que devem fazer. Começas a sentir que há determinados aspectos que te deixam a pensar. Mas, eu já disse isso várias vezes, é contra tudo e contra todos. Sei que esta frase é de um rival, mas é aquilo que eu vou sentindo. Aquilo que eu vou sentindo, jogo após jogo. E se tiver que ser contra tudo e contra todos, vai ser contra tudo e contra todos. Abel, boa noite. Fabel Ásaro do Lance. Em relação a sua resposta, o que mais te motiva a ficar no Palmeiras é estar num lugar onde você se sente bem, onde você sabe que as pessoas querem que você esteja. A torcida do Palmeiras tem alguns jogos cantados, né? Abel Ferreira, um palmeirense como a gente. E tem uma frase célebre do torcedor palmeirense, né? Que é explicar o que ser palmeirense para quem já é palmeirense desnecessário, para quem não é palmeirense é completamente impossível. Mas eu vou te dar esse desafio. Como é ser um palmeirense como eles que cantam na arquibancada? Eu sou um deles. Eu sou um palmeirense. Sou mesmo. E dificilmente aqui treinarei outro clube no seu Palmeiras. Abel, boa noite. Miguel Salec, Rede Nacional de Notícias. Agora há pouco, Pedro Caxinha, na coletiva, falou que buscou para esse jogo espelhar aquele confronto do Paulista, que foi 2x0, um confronto extremamente físico. E usou como estratégia espelhar os seus três homens de meio campo para não deixar da transição na saída de bola. Você teve essa mesma visão? Como vai trabalhar esse aspecto? Que hoje o Bragantini, mais uma vez, com o jogo físico e com esse sistema de marcação, impôs muitas dificuldades, embora o Paulista tenha criado várias chances de gol. Obrigado. Olha, eu acho que nós pecamos muito nisso que tu estás a dizer. Nós, para além das oportunidades que fomos criando em ataque posicional, tivemos muita transição que não conseguimos finalizar. Situações de jogadas rápidas pelas aulas, pelo Arturo, pelo Dudu, que não conseguimos chegar ao final e finalizar essa jogada. Mas são jogos difíceis. Eu conheço a ele, eu conheço-me a mim, eu conheço os jogadores deles, eles conhecem os nossos. Como te disse, nós depois fazemos análise aos adversários, não é? E nós vemos os jogos contra nós, porque eu também faço análise ao meu jogo e vejo eles a jogar contra os outros. E é assim que funciona, não é? Eu, quando estou a jogar pádel, eu quero sempre ganhar. Onde é que está o melhor Dudu? É este aqui, anda cá, vou-te apanhar. E é assim que funciona, não é? Eu, quando estou a jogar, eu gosto sempre de jogar contra os melhores, motiva-me a jogar contra os melhores. Eu sinto-me motivado, onde é que está? E às vezes, quando a gente joga com times mais... com menos capacidade ou com jogadores, não é? Como é o Tiago que está ali, quer dizer, eu, quando jogo contra ele pádel, já sei que lhe vou ganhar. Jogar contra ele, já sei que lhe vou ganhar. Agora, eu já sei quando jogar contra algum que eu tenho ali, que eu não vos vou dizer quem é, não é? Eu disse, eu quero-te apanhar a ti, anda cá. Tens a mania que ganhas a toda a gente, anda cá tu. É assim que funciona. Isto é por isso que isto é competitividade. O ser competitivo é isto. Portanto, são jogos difíceis. Não adianta que o brasileirão tenha essa magia de... Cada jogo é... Embora as pessoas dão, ah, esta equipa vai ganhar tudo, e vai não sei o quê, cada jogo é três pontos. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Pode acontecer uma vitória do primeiro classificado, como pode acontecer a vitória do último contra o primeiro. Só aqui é que acontece. Só aqui é que acontece vocês olharem para a tabela e verem o Porto, enfim, esse Porto em lado de sítio, nos lugares dos últimos lugares. Ou o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid nos últimos lugares. Só aqui é que vocês veem isso. Não veem isso e mais em lado nenhum. Só aqui. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, 30 Esportes. Num dos seus livros, você menciona um trabalho de divisão em dois grupos do Campeonato Brasileiro para metas de pontuação, G8 e G11. Estão está difícil. Era isso que eu queria saber. Como você definiu esse ano, que para muitos é o Campeonato Brasileiro mais difícil de todos os tempos, e o time já perdeu quatro pontos nesse Campeonato Brasileiro. Esses times estão no seu pelotão de cima ou de baixo? G8 ou G11, se é que está definido assim. Aqui é colecionar pontos. Claro que hoje nós vamos dizer, o sentimento que eu fico, hoje é, perdi dois pontos hoje aqui. Mas para no fim é que eu vou ver se perdi ou ganhei um. Não sei. Isto é um campeonato de regularidade. De ganhar pontos e pontos e pontos e pontos e pontos. E no final vamos chumar. Mas como tu disseste muito bem, este ano tem o Grêmio. É sempre o Grêmio, jogar no Grêmio contra o Grêmio em casa deles vai ser sempre uma luta. Jogar no Cruzeiro em casa deles vai ser sempre uma luta. Jogar no Santos vai ser uma luta. Quer dizer, são sempre jogos, honestamente, embora que as pessoas queiram logo dizer é, vai ser este campeão, vai ser este, é, este, este ou este. Eu não penso assim. Porque a época é longa. Há jogadores que se lesionam, há jogadores mais importantes do que outros, há jogadores mais chaves do que outros. Tem muitas competições. E isto é muito longo, ainda estamos no início. Eu não sei. Eu não sei se hoje... Este ano não fiz. Não fiz porque tem muitos que me digam. Como é que eu vou meter o Grêmio onde? Uma equipa que tem uma história tremenda. Que ganhou o Gaúcho. E ouvi o Renato Gaúcho a dizer a nossa equipa comparada com o Palmeiras. Não foi eu que disse. Foi ele que disse. Com o Palmeiras, com...